Eu sei que já foram alguns meses, mas eu só queria perguntar sobre o seu debut de UFC. Parece que era uma noite perfeita, você e seu irmão, um bônus, um grande veneno. Foi o melhor noite da sua carreira? Se eu tivesse feito aquilo ali na minha estreia, estou colhendo os resultados hoje, né? Até então, já se passaram seis meses e todo mundo ainda lembra. Sim, eu acredito que foi a melhor vitória da minha vida. Uma noite incrível. Foi tão bonita também, eu quero dizer, estéticamente. E é incrível porque eu ainda estou ganhando os benefícios disso, porque já foram seis meses e todos ainda se lembram. Absolutamente, foi uma ótima noite. Eu acho que seis meses atrás, você esperava competir mais tarde? Ou foi esse o momento perfeito para ter um pouco de restante e um pouco de descanso? Sim, eu achei que eu ia competir antes. Só que me ofereceram alguns adversários, eu aceitei a luta, só que eles não. Então, eu estava tendo um pouco de dificuldade para encontrar adversários. Sim, eu pensava que eu ia lutar antes. Eles me ofereceram algumas lutas, mas os oponentes não querem lutar. Então, nós estávamos um pouco de dificuldade para lutar um oponente. bom. Você terminou com o Benoit Saint-Denis. O que você acha dele como um oponente e qual tipo de desafio ele presenta? Eu vejo uma luta boa, eu vejo uma luta difícil. Eu vejo uma luta difícil. Eu sou uma luta forte, mas eu vejo muitas luta e oportunidades para mim. Então, você pode esperar que isso seja um descanso, talvez. Talvez até o submetê-lo. Boa. Você sete o nível tão alto na última vez, com a última performance. Há pressão para viver com as expectativas do que você fez na última vez? Basicamente, depois do que você fez na sua primeira luta, a expectativa vai lá em cima. Tem uma pressão para ter o mesmo tipo de performance que você teve? Com certeza. Da forma que eu estreiei, de uma forma impressionante, as pessoas esperam aquilo ou mais de mim. Então, eu tenho uma pressão sobre mim. Eu tenho que chegar sábado lá e dar o meu melhor, repetir o feito ou fazer melhor ainda. E, sim, há um pouco de pressão. Porque quando as pessoas veem isso, eles expectam você fazer isso e melhor. Então, eu tenho que ter pressão para me fazer isso. Eu tenho que ter pressão para ir atrás e fazer isso ainda melhor. E, eu sei que você tem uma grande luta aqui. Eu sei que é sua segunda luta na UFC, mas você tem uma luta incrível. Você tem uma luta grande performance. Onde você vê sua carreira progressa? Como rápido você quer começar a luta? Como rápido você quer começar a luta? É tipo, os oponentes, tipo de coisa. Digamos que, vamos lá. Você ganha nesse sábado. O que que vem daqui pra frente? Você teve duas vitórias, já começou a carreira na UFC. O que que você pensa em termos de carreira pra frente? Quando que você gostaria de lutar? Quando que você se vê, por exemplo, lutando contra um lutador ranqueado? Eu acredito que, dependendo da minha performance nesse sábado, eu já queria enfrentar alguém ranqueado ou próximo ali do ranking, de estar entrando no ranking. Eu acho que, eu vencendo o nocaute ano, eu mereço enfrentar um top 15. Eu acho que, com uma boa performance no sábado, eu poderia enfrentar um campeonato ou um campeonato ou um campeonato ou um campeonato ou um campeonato. Eu sei que tem o foco agora, é completo nessa luta no sábado, mas está se falando sobre uma volta pro Brasil, no final do ano, no Brasil. Dessa vez seria em São Paulo. É uma coisa que você gostaria de lutar ou você gostaria de lutar, por exemplo, num lugar onde você nunca lutou? Não, eu gostaria de lutar em São Paulo, em novembro. A gente sempre quer lutar dentro de casa, ali com o apoio da torcida, o apoio do público. Então, eu prefiro, dependendo da minha performance agora, eu quero lutar em São Paulo e lutar com o top 15 da categoria. Sim, em São Paulo, em novembro, definitivamente, olhando para isso. Eu gosto de lutar em outros lugares, obviamente, é sempre um prazer de lutar em casa, lutar perto de onde você está. E, dependendo da minha performance no sábado, eu gostaria de lutar em São Paulo em novembro contra um campeonato. Você mencionou a possibilidade de um campeonato. Quando você olha os campeonatos do UFC, tem alguém que lutar para você, ou não importa para você? E você falou, obviamente, da possibilidade de algumas vezes sobre um atleta ranqueado. Tem alguém nos leves que você olha e fala, poxa, esse nome aí me agrada. Algum nome para a gente? Se eu não me engano, acabou de entrar no top 15. Após essa luta, eu gostaria de lutar contra o Matt Frevola, Drew Dober, esses caras. Eu acho que, na verdade, você acabou de entrar no top 15, Matt Frevola, talvez Drew Dober, esses caras. Ótimo, obrigado. Eu acho que. Eu não controco, sempre. Eu acho que quando você olha o подт